Oi pessoal, Mabel aqui para mais um vídeo da nossa série sobre auxílio emergencial. No vídeo de hoje, trazemos uma notícia boa, pessoal, para aquelas pessoas que estavam com problema no CPF, para aquelas pessoas que não conseguiram fazer a sua solicitação por conta de algum problema no CPF, a Justiça suspendeu nesta quinta-feira, dia 16 de abril, a exigência de regularização do CPF. Ou seja, para aquelas pessoas que estavam com problema no CPF, estavam com CPF irregular, estavam impedindo de solicitar o seu auxílio, nesta quinta-feira a Justiça suspendeu essa exigência. O intuito maior dessa suspensão, pessoal, é justamente para estar evitando aglomeração nas receitas federais, tendo em vista que as pessoas que estavam com problema no CPF, todas estavam procurando a Receita Federal, e assim gerando uma grande aglomeração de gente. Então, visando evitar isso, visando evitar essas aglomerações, a Justiça suspendeu nesta quinta-feira, dia 16 de abril, a exigência de regularização do CPF. Então, para alguém que não conseguiu fazer a sua solicitação, para as pessoas que não conseguiram fazer a sua solicitação por conta de irregularidade no CPF, para as pessoas que ainda estão aí sem dar certo a sua solicitação para o seu auxílio por conta de alguma irregularidade no CPF, já pode estar fazendo a solicitação, já pode estar aí tentando novamente, ok? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, tenham ajudado a vocês a tirar alguma dúvida. Lembrando que se você tiver mais alguma dúvida, pode estar deixando no comentário ou no directo do nosso Instagram, o link está aqui na descrição do vídeo. E se você é novo no canal, se inscreve, deixa seu like e ativa o sininho para não perder as próximas novidades.